O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu manter a condenação de 20 anos de prisão do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, acusado de peculato e lavagem de dinheiro no esquema conhecido como Mensalão Tucano. O julgamento aconteceu na 5ª Câmara Criminal do TJ Mineiro. Por três votos a dois, os desembargadores mantiveram a pena contra o ex-governador de Minas Gerais, negando os embargos infringentes impetrados pela defesa do Tucano. O esquema do PSDB Mineiro é considerado o embrião do chamado Mensalão do PT em Brasília. Na denúncia do Ministério Público Federal, Azeredo foi acusado de ser um dos autores intelectuais das fraudes que usavam a empresa do publicitário Marcos Valério para desviar recursos de estatais, entre elas a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa e o Banco do Estado de Minas. Assim como no Mensalão Petista, o dinheiro desviado de contratos de publicidade servia para irrigar a campanha à reeleição de Azeredo, em 1998, além de outras candidaturas do PSDB no Estado. No julgamento de hoje, os desembargadores mineiros decidiram que só vão expedir o mandado de prisão contra o Tucano depois de esgotados todos os recursos na segunda instância. A defesa de Azeredo ainda pode pedir embargos de declaração no TJ Mineiro, que não tem poder de mudar a sentença, mas protela o fim do processo. Enquanto isso, o Tucano, que está prestes a completar 70 anos, vai aguardar o recurso em liberdade. A denúncia contra o Mensalão Tucano foi oferecida à justiça em 2007 pela Procuradoria-Geral da República. Na época, Eduardo Azeredo era senador pelo PSDB de Minas. Onze anos depois, ninguém foi preso pelo esquema e ao menos três denunciados tiveram os nomes retirados do processo por prescrição dos crimes ao completarem 70 anos de idade.